Lançamento GR Music Produções Se o anjo do Senhor está contigo, quem te tocará? Ninguém te tocará. Ele foi com Daniel, na cova dos leões, e hoje está neste lugar. Na grande Babilônia se determinou, perante a grande estátua todos se ajoelharem. Porém ali estavam os servos do Senhor, que só ao Deus do céu sabiam adorar. E assim não atenderam ao decreto real, que com grande furor a morte os condenou. O mar tremendo amou ao fogo abrazador, mas o anjo do Senhor os livrou. Se o anjo do Senhor está contigo, quem te tocará? Ninguém te tocará. Ele foi com Daniel, na cova dos leões, e hoje está neste lugar. Se o anjo do Senhor está contigo, quem te tocará? Ninguém te tocará. Ele foi com Daniel, na cova dos leões, e hoje está neste lugar. Na cova dos leões livrou a Daniel, no tempo de Davi foi sempre com Israel. Do Egito a Cana, o anjo do Senhor, seu povo dirigiu, jamais desamparou. O anjo do Senhor falou com Gideão, um jovem de valor, exemplo do cristão. Mostrando sua fé, milhares deudou. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor, seu povo dirigiu, jamais desamparou. O anjo do Senhor, seu povo dirigiu, jamais desamparou. Se o anjo do Senhor está contigo, quem te tocará? Ninguém te tocará. Ele foi com Daniel, na cova dos leões, e hoje está neste lugar. Se o anjo do Senhor, quem te tocará? Ninguém te tocará. Ele foi com Daniel, na cova dos leões, e hoje está neste lugar. Ele foi com Daniel, na cova dos leões, e hoje está neste lugar. Obrigado.